Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Deu o olheiro, achou, né? Vamos lá. Este jogo aqui é parada dura agora. Amarid é o juiz. Que ótimo. Só acertar aqui, jogadores. Aham. Certo. E Dudu. Bom, esse é o nosso time, então, que a gente vai entrar pra jogar. O Everton no gol, o Maicon, o Carlos, o Luiz, o Thiago Santos, o Ramírez, o Moisés, o Zé Rafael e o Dudu. Bora, nosso time já normal, o Mike entra no lugar do Marcos Rocha machucado e que nós também não contamos com o Gustavo Scarpa, mas é por, sei lá, até outubro, talvez, ou novembro. Com sorte. Vou tirar o Scarpa, cara. Vou tirar o Scarpa, deixa eu fazer o Scarpa. Pra montar o grupo, eu vou tirar ele sim. O grupo da Libertadores. Vou mudar. Só que só posso mudar aqui na próxima fase, agora. Michael Roya. Tá, vou dar uma olhada nele. Racine da Argentina. Pode ver aqui um time com o Cristaldo no ataque, é esse mesmo que eu vi ali? Pô, não quero saber, vamos lá. O jogo é complicado. Vamos ver como é que ele vai jogar. Centurion, eles têm. É time bom. Mas o nosso é melhor, isso vamos ver, ó. Ah, que passo errado. Outro passo errado. Fechou o Cristaldo, pela travada, aceitoreou, defendeu o goleiro. Boa. Chão do Ramos Chico na vida real. Ah, eu acho que ele é bem menos do que ele é nos jogos. Do Napoli, quem é bom de bola mesmo, é o Alan, o Alan. Esse é bom de bola. O resto são jogadores ok. Que foram bem montados no esquema do Sarri e que o Quantelor tá tentando dar segmento. Basicamente, acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? Nós não vamos contratar agora. Bora com o Dudu na tabelinha. Dudu, cara, marcação. Ele não consegue levar vantagem sobre o Orban. E agora ele veio contratar com o Marcília. Boa travada ali do Santoro Carlos. O que o Luizão marcou? Marcou falta? Ah, ele foi ver o VAR. Marcou esse canteio. Pensei que fosse o da vermelho agora. Não tem um assorbando a cara do gol. A gente tem que ficar esperto, mano. Você acha que eu não sei que é um ótimo jogador? Eu acho que ele é ok, sabe? Eu não acho ele sensacional, entendeu? Quem eu acho sensacional naquele time é o Alan. O Alan acha sensacional. Talvez sendo um pouco clubista, né? Dependendo mais lá dos brasileiros. Não sei. Mas pode ser que seja influenciado por isso. Mais jogadores lá que tem. O rapaz que era do Real Madrid. Como é que é o nome deles? O Caleron. O Mertens é um jogador legal também. Mas também não sei se dera certo em outro time, entendeu? Vou continuar pressionando. Tô gostando agora de ver o nosso time. Tô gostando de ver o nosso time no ataque agora. Vitor Luiz. Aí tá com o pé invertido. Ó. Tentou bater ali. O Moisés vendo pra fora. O Insigne também é. Isso tudo machucou. Caramba. Um monte de gente machucando, mano. Falando. Tá sequência. Ainda nem que tá numa sequência pesada, os caras já tão machucando, hein? Tô comendo. Nossa, valeu. O jogo tá difícil. Não deve se esperar. Vai aqui. Tá. Tava aí. Centurion trouxe por dentro o Everton. Não dá pra fora. Tá bom. Tá bom. Esse empate não é ruim não nesse estágio aí. Estão no 4 com a 2 clássico. Nabi Fequeira é pouca, meio de muito futebol. É um pequeno interessante. Um jogador interessante. Precisa sair, né? Bem, na verdade é que é assim. É o que você falou bem. Oh, caramba. Só que aí eu apertei uma vez e o jogo pulou direto. E eu também tenho que tirar o Dudu, né? Já roubasse. Valeu. Boa defesa. Valeu. Boa, Dudu. Tentando a raça. Dudu já pode... Vamos lá. Vai embora. Quem sabe agora. Só que você tá no fundo. É muito a sua, né? Como ele chega? Vamos tirar o Dudu. Quem vai entrar no lugar de você, Dudu? Bigode? Melhor. Deixa eu te dar melhor. Vamos surpreender os caras. O Lucas Lima entra no lugar do Dudu. A gente muda pra um esquema alternativo aqui. Vira um triângulo com um ponto esquerdo e um atacante. Pra tentar trazer alguma coisa diferente aí pros caras. Pra cima deles. Calma. O jogo tá pegando fogo. Lucas, não pode botar um menino na fogueira. Se eu colocar assim agora, ele ia ficar na fogueira, coitado. Vamos ver se agora o time, praticamente, fica bem distribuído, ó. Tá bem distribuído, ó. Ó. Vai, Lucas. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí o dedo do técnico, aí, ó. 1x0 pro Verdão. Nossa, mano. Isso é muito, é muito dedo técnico isso aí. Eu falei que o Santos da vida real. Cara, Kaique, você me pegou agora, hein. Ó que passe maravilha. O Lucas Lima, o matador. Ô, Lucas Lima, o matador. E tá na hora de mexer. Moisés tá morto. Lucas Lima de novo. Agora, o Arias pegou agora. Boa, Victor. Primeiro trabalho. Eu tenho que pensar um pouco no Nenco do Santos, o Kaique. Vai, vai. Opa, não foi pênalti, não? Peraí. Vamos mexer nosso time aqui. Tem que fazer duas alterações aqui. Se não vejamos. Temos Victor Luiz, que tem que sair. E aqui, eu vou de Barbosa. Porque a lateral toca o cartão e Moisés, que já tá se limitando e ele com certeza vai jogar o outro jogo. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem no nosso banco? O que é que tem no nosso banco? Se é o Martins Zagueiros? É. Muito bom Poderia colocar o William Bigode no lugar do Moisés Mas esse é muito arriscado Ah, aí eu reculo o Caslima Pode ser Então a gente faz assim Só que é por necessidade Eu não queria fazer isso Pronto Eu não queria fazer isso, galera Só que é mais porque Me senti obrigado Me deram uma lista de jogadores Vou dar uma olhada neles Boa, Everton Quem é forçar o sub-20 com o retorno da galera Eu penso O problema é que não tem como eu trazer de volta Para os jogadores emprestarem na primeira temporada Você não consegue trazer de volta O jogo meio que bloqueia isso daí Entendeu? Pera só, vou fazer um teste aqui Aproveitar que está no final do jogo Vou tentar voltar para o 3D Estou achando que vai funcionar agora Não sei, é um teste Não funcionar a gente volta para o 2D Eu vou acompanhar aqui no meu No meu coiso Vamos ver Estou com um bom encoding Estou achando que agora vai funcionar bem Ou não Ou não Ou não Vamos ver Espera aí Estou vendo não Não é Esquece Hoje não vai rolar Tem dia que rola Tem dia que não rola Ixi Droga Na hora que eu estava mudando Olha que sacanagem Vamos no finalzinho do jogo Puxa vida Nossa, o Mike machucou de novo Nossa, sobe Não vou tomar essa virada não Aí, boa Calma aí que eu já vejo Agora estamos na tensão aqui Vai Ai, Lucas tentou a invertida Não deu certo Visão que é 5 Puxa 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 Pra fora Cadu O nosso time está sofrendo No final do jogo Quase Vai Como é, Betão? Deixa a gente quebrar no Borja Bom Ganhamos Isso Alguém chegou O William Vai, William Ah, William Capricha nessa bola Vai Último lance Vamos lá Começaram um golzinho No último lance Vai, Lucas Essa cobrança aí Vai nunca Acabou Final do jogo Não é O placar não é dos piores Mas também está longe De ser um bom resultado Quer dizer Não está tão longe De ser um bom resultado O placar não foi ruim não Mas acho que dá pra gente ter ganhado Opa, Daniel Lucas Tudo bem? Saudades da live Pois é Live de segundo e sexto Meu querido Segundo e sexto A gente está sempre aqui A gente está logo Roger Guedes Robinho Roger Guedes Com certeza Robinho Eu não sei Vai depender da situação Roger Guedes é um jogador Que é pra ser titular desse time Pelas informações que tem aqui dentro do jogo Aqui O lado O lado é bom Paquetá também Nós sabemos já que ele é craque Tem os jogadores que me mandaram Pra observar Poder me mandar de novo Agradeço Mike Cinco a seis dias Na distensão Na virilha Nós perdemos os dois laterais No jogo contra o Santos Dois laterais dias A gente não tem Vai Físio Dudu Um a três dias Volta pro jogo Mas vai jogar no sacrifício E a gente garante a vaga No grupo pagado A Libertadores Vamos ver como é que está o grupo É porque no último jogo O Galhara já não pode mais alcançar a gente Mas o Racing pode passar Mesmo assim eu vou poupar Porque acho que eu estou defenso Eu vou poupar Será que numa vaga Uma cópia de jogo Pra Android Tem sim Daniel Esse jogo tem pra Android Sim Chamar FM Mobile Ou Futebol Manager Mobile Alguma coisa assim Mas ele tem sim Pra celular sim Roger Guedes e Rafael Vegas Ambos tem que voltar E ter opções Tomara E quem não pôs zunhando No último jogo Assim achou Uma fogueira Pra queimar Achou fogueira Ou queimar É então Fiquei com medo de colocar A mesma verdade é que Os jogadores ainda não estão Digamos assim Não estão no ponto Estão meio cruz ainda Entendeu E É bom manter isso Com uma boa nota Jogando bem Tendo boas atuações Permite também O desenvolvimento do jogador É pessoal Começando a final Do Campeonato Paulista Contra o Santos Na Vila Sorteio da Copa do Brasil Vamos ver o sorteio A gente está agora Nesse sorteio Da Copa do Brasil E Antônio improvisado Lateral direita Vamos ver O que vão me trazer De opção Quero Eu gosto de ver O que o pessoal Que os auxiliares Trazem Contrato Fagner Lateral do Corinthians Vamos pegar o Grêmio Ah Brothers Postar o outro De lateral direita Fagner O problema é ter grana Nós temos Um milhão e pouco Só dinheiro Nosso time está Pobrinho Coitado Está certo Vamos ver Está o Grêmio Fregadoristas Formados localmente O jogo É que Não é lá No estágio deles Tá Não houve o sorteio De quinta Semifinal E tal Isso aí A gente pode enfrentar Ponte Preto O Grêmio E aí Quando enfrentar Na semifinal Fluminense Bahia Paranal Louverdense Isso aí já Está muito longe Bahia pegou mais fácil Fluminense Cruzeiro É O William Bigode Está reclamando Como está jogando Estou falando Esses caras São muito chatos Mas ele tem razão De reclamar No caso O William Porque O Ramílio Chegou O Zé Rafael Chegou E pegou A posição dele Tem que mostrar Razões Vou vender Aí não quer sair Tá bom Então continua É que eu não posso Trocar o time agora Espera um pouco Vai começar o Brasileirão Vai ter a sequência Pesada de jogo Você vai jogar Bastante jogo E você não vai ficar triste Se molhar Aí não vingou Não Andrei Com surpresa Escalação Talvez Ah Bruno Henrique Também tem razão De reclamar Esse grupo Não tem liderança Nenhuma Ninguém resolve O problema De ninguém Tá bom O Jamelista Tinha jogado Vou procurar um clube Pra você Não quer sair Então tá bom Então para de chorar E me deixe fazer Meu trabalho Por favor Cara Chato demais Maluco Lucas Lima Também Gente Chega Você vai jogar Cara Vou dar oportunidades Você vai jogar Lucas Lima Só que espera um pouco Não agora Mas provavelmente Contra o jogo Lá do meio de semana Pela Libertadores Com certeza Eu vou botar A militância Não bem Guerra Você não Péssimo Santos Tá chegando Tô pegando o pé Vão querer puxar o tapete Então Tô achando Mas ninguém puxa o tapete Esse grupo aqui Não vai perder liderança Não Aqui tem ordem Vocês vão ver A gente vai colocar ordem Nessa parada aqui É só o time ganhar O campeonato Vocês vão ver Que já vai resolver tudo Ou não Vamos ver Tá Jogando Jogando Defendendo Eu já sei O jogo vai ser Um Vila Belmiro Esgotado Deve dar saudade Ó Palmeiras Porque realmente Não vinga Não vinga nada Ele nada Ó Batendo uma mão na outra Se é a mesma coisa Não muda nada Entendeu? Palmeiras É o pior time Todos brigam com o treinador Ah Mais um garoto Mais um garoto Para a gente observar Esse cara Também falaram Que pode ser bom Esse maluco aqui Dezoito anos Um potencial Absurdo Jan Cuero Mais um Que entra Para a gente Botar na janela Mais um Que a gente vai observar Carlos Eduardo E o Murilo Tá Murilo Já estão observando Eu Esse cara aqui Não deu muito certo Não Vou continuar Observando Ele Zeca Tá Copete Aqui Não observa Eita Vidial Vidial Leva Nossa Pera aí Quatro Não tá Quatro Não tá Tá bom Obrigado Obrigado Se eu Chegar Em segundo Ah Tipo Estou desfocado Olha lá Confusão Mais confusão No elenco Calma aí Deixa eu ler Do lado Aqui Só Luan Tá me apanhando O Borja E o Davidson Então Vamos mandar Esse pessoal Aqui Pra aquele lugar Acho que eu tô Preocupado Que vocês estão Reclamando Comigo Blá 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 Deixar de fora Deixar de fora De seus amigos Pronto Todo mundo Me apoiou Só o Polenta Ficou com raivinha O Polenta Jogador De time misto Os caras Ficarem Reclamando Briga Menino Germão Macon William Ih Tá dando Confusão Tá dando Briga Tenso